Apenas barro na mão do oleiro, oleiro que manifesta sua boa ação para retirar todas as imperfeições e impureza do vaso. Somos barro sendo amassado na mão do oleiro, mesmo que o vaso aparenta estar com forma e aspecto de uma boa obra, o oleiro tem as suas maneiras de deixar a peça ainda mais valorizada e única. Somos um vaso na mão do Deus Israel. Ele te molda para te colocar em um local de destaque. Deus nos molda a cada instante para colocar a cada escolhido em outro nível de experiências espirituais e experiências emocionais. Somos vaso sendo amassado e sendo moldado por Deus. Vaso de honra nos tornaremos, Pois, oleiro que é o nosso Deus, o Deus de Israel, ao terminar a obra de arte, ele deixa a sua assinatura. E depois dessa assinatura, você se torna um vaso com a marca do mestre. A partir desse momento, você se torna um vaso de valor. Você foi moldado para viver e conquistar o melhor dessa terra. Deus é contigo. Chegou o tempo da honra para a tua história. Isaías 64, 8 Contudo, Senhor, tu és o nosso Pai. Somos barro, tu és o oleiro. Todos nós somos obra das tuas mãos. Compartilhe esse vídeo e siga o canal. Locução, Pastor Rodrigo Barbosa. Shalom Adonai. Amém. Amém.